Quem chegou? Tudo bem. Isso é maneira de dizer que tá de saudade de mim? Meu amor. Tudo bem. E aí, viado? E aí, Vissé? Olha aqui. Olha aqui. Você. Ai, que saudade de mim. E aí, Vissinha? E aí, como você está? Maravilhosa. Maravilhosa? Evaristo Costa, um beijo. Evaristo, amo você. Vem no show. Vem no show. Galera, hoje tem Praia Grande. Maravilhosa e Maravilhosa e Praia Grande. Vamos, Maravilhosa e pra praia. Vamos, Maravilhosa. Agora você quiser. Vamos, porque você é do gelo, você é da praia. Você é do fudo. Beijo, Evaristo. Um beijo. Então tá, hoje tem Praia Grande, gente. E amanhã tem Verão Sertanejo. Eita, a pinga já começa hoje. Marais vai amanhecer, porque nós não tem show dia 13, então nós vai amanhecer lá naquele Verão Sertanejo. Certo? Fechado, combinado. Chega cedo e embora cedo. Verão Sertanejo, nós estamos chegando, hein? Maiara, Marais, Henrique, Juliano. Vai ter Sessão Minotti e Fabiano. Jerry Smith. Galerão. Então tá, gente. Curtir a Marais aqui, contar uns bafos pra ela. E mais tarde nós estamos na Praia Grande. Beijo.